Olha aqui o Enzo, trouxe a Serena aqui na casa do Enzo pra fazer amizade com ele, né Serena? Vamos lá Serena, pra você conhecer a casa do Enzo. E aí Enzo, você tá bem? Ela pode, ela é minha casa. Ela pode, você passou bem o Natal? Gostou dos chocolates? Uhum. Ficou feliz? Uhum. Aí sim, cara. Ué, Serena e eu vou voar. Vamos lá, vamos entrar aqui, licença aqui. Olha aí a casinha aí, tudo certinho. E aí, Vagnal, como é que tá as coisas? Como é que foi o Natal? Aí sim. Eu tô vendo também, desde casa, com o meu pequeno coração, salário de guardar, porque eu não sou, tá vendo? Você ainda não é, Paulo? Comprou o chuveiro meu ou chegou ali? Vamos chuveiro aqui, Paulo. Chuveiro? Chuveiro bom, chuveiro. Olha, meu parceiro. Aí sim. Aqui, vai estar lá agora. Olha, olha. Olha, tá compreendido. O teu, João. Mas você chegou a tomar banho? Lá? Tomamos banho não, irmão. Uma hora não? Não, não. Gelado? Não, não. Gelado não dá, não, né, amigo? Gelado não dá, mano. Gelado não. Agora não dá certo. Eu entro e ainda tomamos rapidinho. Tomamos uma, passar aí outra pra entrar. Vai ser salada agora. Hoje vai ser que o chuveiro é uma hora, hein? Hoje vai ser. Quentinha. Aqui os docinhos que eles colocaram aqui na TV. Chocolatinho, na bis. Tudo pro Enzo comer, é? Aqui, ó. Aqui. O que tem de boa aí? Viver. Vamos ver como é que você montou o seu armário. Tô curioso. Ah, que chique. Que bonito, hein? Tudo aberto. Tudo bonitinho as panelas lá. Que legal a geladinha. Como é que tá? Olha lá. Eita, já tudo certinho lá. Eu só não vi na comida porque nós esquecemos de comprar um alho e o sal, amigo. Não comprou o alho? Eu não peguei o alho, não peguei o sal. Só pegamos a cebola. E o temperinho que veio aqui, que eu já coloquei num dos potinhos. Só falta o meu temperinho bairro. Só o temperinho bairro. Mas é baratinho. Isso aqui é a Bíblia? É a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia mesmo. Essa aqui, ó. Que legal. Sempre, sempre tive ela. E você lê a Bíblia mesmo? Lógico. Ó, a foto do ex pequenininho. Olha o ex aí, ó. Isso era bonitão, hein? Olha o ex aqui, ó. Olha isso, era bonitão, cara. Olha aqui, ó. Na creche. Olha ali a minha creche. Porque ele já tava na creche. É, o ex vai ser modelo, cara. Olha ele. Com a foto da... Ah, Hello Kitty. Da Hello Kitty. Aí sim, hein? Ficou muito bonito. Isso é bonitão, cara. Isso vai ser modelo quando você cresce, se não for jogador de futebol. Essa aqui era a fina da mãe. Aquela bebezinha. Foi isso aí, ó. Aí, ó, mas eu gostei aqui, hein, cara. Tá bem legal aqui o armário. Olha aí, ó. Aqui. Olha aí, ó. Isso aqui é a primeira foto da creche. Primeira foto da creche. Primeira foto. Olha aí as suas fotos aí. Cheio das fotos. E o micro-ondas, você ligou ou não? Não, ainda não liguei não. Tem que colocar o adaptador de trifase ali. Ah, sim. Tem que comprar o... Se eu não me engano, eu acho que tem o molequinho. Naquela ali não cabe, não? Não cabe, porque ali é dupla. Eu coloquei... Como você disse que a gente traz um beijamin, eu coloquei um ali, mas é dupla aqui. Tem que ser a três, tá? Isso aí eu não vou presenciar mais tarde. Olha a cafezinha. E aí, você vai instalar mesmo? Vou lá. E demora pra instalar isso aí? Como é que é? Não. Bora? Vamos ver se você está lá achando. Vamos ver se é bom mesmo. Eu quero ver se é bom mesmo. Olha só o que ele fez aqui, pessoal, pra tomar banho. Como ele não tinha achado ainda o chuveiro, o cachorro hoje, ele estava tomando assim. Gelado, né? Tomou banho gelado? O pai, parece que ele ia sair com ele lá pra fora, porque estava gelado. Apesar de que, como estava bem calor... Não, não, sim, não está longe não, mas hoje o tempo fechou, por exemplo. Hoje já está noedo. Hoje? Hoje. Se nós não comemos chuveiro hoje, nós ia tomar banho hoje. Nós nem ia tomar banho. Verdade. E como é que foi o Natal? Fala pra gente. Como é que foi passar o primeiro Natal e seu aniversário na casa? Nossa, cara. Foi uma alegria tão grande que... Eu não saí. Chegamos lá, cumprimentei o pessoal lá. Quando foi dez horas, nove horas da noite, nós já estávamos aqui. De uma meia-noite, meu filho deitado, ouvindo os rolos, vindo se beijando. Eu não tirei o rolo, porque é muita emoção. Mas está debaixo desse teto, assim, ó. Não tem palavra, né? Só agradecer a senhora. Ele quer passear com a Serena lá. Ele gostou da Serena. Gostou. Está dando pra ter um cãozinho, cara. Meu filho... Agora que você tem a casa, dá pra ter. Mas tem que cuidar, né? É uma responsabilidade, é uma criança. Mas deixa ele ter um pouquinho mais de experiência, ser mais maduro. Que aí, meu filho, a gente tem que cuidar. Porque só é pra cuidar das pessoas, é muito tranquilo. É muito tranquilo. Primeiro você tem que estabilizar, arrumar emprego. Você já foi lá ver o negócio do emprego? Não, não foi. Ó, particularmente, eu vou deixar pra depois dar festa. Que aí também vai ter mais disponibilidade da pessoa. Aceitar, né? É. Porque ela só sugeriu. Tem. Tem que ter uma certeza. É, vai lá ver se ela deixa você fazer um teste, né? Isso. Mas tudo agora... Mas quem quiser, pessoal, duas coisas. Quem quiser contratar, o Wagner tá precisando de emprego, né? Sim. O Wagner tá precisando de emprego. Então, se você tiver propostas de emprego, deixa aqui nos comentários. Tá? Que eu repasso pra ele. Ele é aqui de São Paulo, Zona Leste, né? De preferência aqui pra não ficar longe pra ele. Com certeza. Mas se aparecer alguma coisa, ele tá procurando emprego. E outra coisa, a vaquinha dele ainda tá aberta, tá, pessoal? Tudo que a gente tinha, a gente já gastou. A gente já comprou. Tudo que vocês estão vendo aqui, ó. Compramos aqui. Tudo praticamente novo. Tudo novo. Tudo novo. Aqui o fogão. Compramos aqui o botijão de gás, a mangueira, o armário que a gente comprou também. Essa geladeira, o micro-ondas. Pagamos um ano de aluguel pra ele. Pagamos o depósito do aluguel também. Compramos essa cama aqui e esse colchão. A TV, o painel. O guarda-roupa não, que era do Marcos, tá? Mas aqui foi todo o dinheiro fora também que a Ney comprou, né? A Ney gastou muito dinheiro também. Comprando panelas, utensílios. Hoje não falta quase nada, né? Na sua casa aqui. Eu acho que talvez uma mesinha pra vocês poder almoçar sentado, né? Já tá sentado. Já era. E uma máquina de lavar roupa, um tanquinho também, pra eles poderem fazer por ali. Porque hoje eles vão lavando a mão. Mas tá aberto aqui. Também tem outra coisa que o pessoal tá falando. De você arrumar os dentes. Você tem o sonho de arrumar os dentes? Vixe, essa é a minha... Que seja a última. Mas a minha é a minha maior precisão. Eu ter pelo menos um sonho mais adequado. Pra mim, ter um emprego e se deparar com as pessoas... Até pra arrumar emprego é difícil, né? Com certeza. Faz assim, faz assim. Eu não vou muito aí que não é... Você fica consagido? Fico, fico. Tá. Então, faz assim. Não há certeza, não prometo. Eu vou tentar alguma parceria com o dentista pra você, tá? Pra gente conseguir. Mas o pessoal doando também, aqui colaborando, a gente consegue fazer mais coisa pra vocês. E também me ajuda, devido. Vem cá, Enzo. Vem cá. O que acontece depois? Vem cá, Enzo. Vem, Serena. Vem cá. Tá aqui, presta a Serena um pouquinho. Vem cá. Também, pelo pouco, as estruturas que eu tenho... Pelo menos, é bom. Mas, sabe, quando chega os docinhos, já tá meio quebradinho. Sabe? Tá rolando a carinha. Tem que começar a cuidar desde agora, pra ele não ter problema lá na frente. Não quero que ele tenha um sorriso. Não passa o que você passou. E você também precisa de um dermatologista também. Cadê suas mãos? Que é cheio de ferido. Olha isso aqui. Esse é tirista da rua. Tá passando. Tirista da rua? Pô, você acha que o banho tira? Pau, manda o jateiro que vai ser inadequado. Eu posso ter certeza que daqui 15 dias a pele vai tá mais molhada do que eu mesmo. Aí sim, hein? Então tá bom. Então, o Enzo também aqui tá todo um machucadinho, tá, gente? Ele bateu num carro lá. Tava atravessando a rua e bateu num carro, né, Enzo? Mas, graças a Deus, tá tudo certo. Ele, eu vou passear. Ele gostou da serena, né? Vai lá, serena, passear com ele. Eu tô bom pra você. Sabe, aquele... É ter um cachorrinho. É um animalzinho pra cuidar também. É, mas é mais pra frente, né? Tudo vai se encaixando. Agora vai ter um ano novo agora. Vai virar o ano. Vai surgir novas oportunidades pra vocês. Eu creio. Vai dar certo. Você já fez alguma refeição aqui? Tomou algum café? Fez alguma coisa? Ó. É, Enzo. É, Enzo. O que que nós fizemos, a primeira refeição que nós fizemos aqui? Qual foi a primeira refeição que você fez aqui? A ideia que ele deu. Foi o quê? É, não sei. O Homem Elégico, a Calabresa, que nós fizemos um pão. Ah! Tomamos refrigerante. Olha, tava gostoso? Aham. Fizemos o Camp Nou. Ah, sim, sim. Fizemos o miojo com o algos. Ah, isso, isso. Alegria. Vamos ver essa instalação aí. Tô curioso, mas hoje você vai instalar mesmo. Olha o Homem aí, o brabo. Instalamos o chuveiro. O que que tem aí? Vem aqui não. O que que você tá plantando? O que que você tá plantando, a Serena? Olha, a Serena aceitou. Ela aceitou. Ela aceita. Deixa eu tirar a coleira dela, porque aí ela fica à vontade. A Serena é boazinha. Tira a coleira dela. Pronto. Né, Serena? Fala, eu sou de boa. É que a ferramenta tá na montéu. Eu sou de boa. Fala, Serena. Eu sou de boa. Eu sou amigona. Né, Serena? Aí, ó. Eu trouxe. Tá quase saindo, hein? Hoje é o primeiro banho quente, então. É. Fala, meu parceiro. Tira uma foto comigo. Vou tirar uma foto aí. Fala, X. X? X. Rapaz, se tá certo, se daí você botar fogo no fio, que gambiar reação daí, cara? É que a forma mais rápida de descascar, em vez de eu pôr a faca. Sério? No. Descasquei. Olha aí, cara. Essa daí eu não conhecia, não. Em todos esses anos, essa é nova pra mim. Ih, você vai botar... Rapaz, desliga a luz. Vai tomar um choque aí? Vai morrer antes da casa ficar pronta? Não. Você é eletricista, pô. Você é eletricista, é? Rapaz, vou tá saindo perto de você. Eu não quero tomar choque, não, cara. O que você quer? Olha só. Tá certo isso aí? Deu certo? Deu certo. Com certeza. Fala, meu amor. O que tem de bom aí? Fala pra mim. Você gostou da cama, né? É. Aí sim, hein? Olha, olha, olha o meu amigo. Mostra aí seus brinquedos pra nós. Ô, Enzo, que brinquedo que você tem aí de legal? Qual é aquela que você mais gosta aí? Eu gosto desse. Qual? Desce, 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 desce. Ah, você gosta de todos. Eu quero saber qual que você gosta mais. Do helicóptero, do bonequinho ali do Luigi, do carrinho. Qual que é? Do menino gato, eu acho. Qual? Do caminhão? Ah, você gosta? Mas aí não é brinquedo aí. Aí é... Eu gosto dele. O menino gato é mó forte. Mas ele é pra pintar? O que que ele é? É pra pintar. Pra escrever. Ah, que legal, hein? Esse helicóptero é bonitão também. Eu gostei dele. Olha daí, ó. Ó, ele abre e fecha, olha. É, bonito. Parece tesoura. Você viu, Serena? Você viu o brinquedinho dele? Muito bonito, né? Da hora, gostei. Vamos lá. Instalou o chuveiro. Vai ser a primeira ligada. Vamos ver se vai explodir tudo ou se vai vir o quente. E aí? Eita! 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 Olha! Olha aí! Vem, 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 vem! Olha aí, abre e fecha. Vem, 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 vem! Olha aí, vem, vem, vem! Oi, Serena, você viu? Obrigado, Jesus! Hoje é duxa de uma hora. Hoje é uma hora no mínimo, né? Não, 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 não. Até o cajú da... Eu tô achando que feliz. No mínimo. É! Pode tirar o... Pode tirar... Já vai pra tirar a tiniça. Já vai pra tirar a tiniça. Você pode tirar aí mesmo, pode tirar. Se é criança, pode tirar. Pode tirar, minha amiga. Vai pro banho. Vai pro banho. É isso aí. Vai lá, Jesus. Vai pro banho. Vai deixar aí, pai, pô. As coisinhas aí. Aê, as coisinhas já tá aqui, hein? Sim, irmão. Aí sim, hein? A bebeirinha. Só vou deitar no pente, vai. Eita, belinha! Maravilha, gente. Não foi cidade, nome. Vai pro lhe, então tá quente. Aê! Aí, ó. E aí, sabão de baixo ver, né? Boa! Tá boa, tá boa, até lá, pai. Tá boa, tá boa, até lá, pai. Aí! Agora vai, hein? Agora vou, glória a Deus, pai. E aí, meu amigo, tá feliz agora? Agora vou pra sua felicidade, né? Agora é o prontas. Meu amigo, amanhã, hoje nós vamos ter uma conversa nova. Cara, é isso aí. Essa é a felicidade que a gente quer ver em você. Que você continue aproveitando, cuidando. E vai ser pra sempre seu. É só cuidar. E se depender de mim, vai ser assim. Toda vez que vir, vai ter uma melhor após a outra. A gente quer ver isso. Vocês vão ver meus instintivos aparecerem. Logo, logo, em breve, o Santos tá aí, ó. Aí sim. Uma que a cor eu achei espetáculo, branco. Você gosta do branco, por causa do Santos? E aqui é paz. Paz, tranquilidade. E é cor de luz. De luz. Gente, pra quem quiser continuar ajudando o Wagner, a maquinha dele tá aqui. Meu compromisso com você. Eu vou tentar arrumar o dentista, tá? Não é certeza, mas eu prometo tentar. Tá na mão do Senhor. Tá na mão do Senhor. E vou levar você também pra dar um trato nesse visual. Hoje. Você, seu filho? Hoje. Já voltamos. Cabelo cortado. Pra começar o ano daquele jeito. Com certeza. Visual novo? Não é só com o pé direito. É os dois pés, Marcelo. Então, com o Senhor. Combinado. Próxima vez que a gente se vê, nós vamos agora no barbeiro. Pra você dar aquele talento no visual. E ter um dia de rei. Brigadão. Que Deus abençoe. Amém. Olha o outro ali. Aqui, ó. Aproveita o banho. Tchau. 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 Tchau.